Seguimos então com a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Este livro foi organizado por Abel Glasser e orientado por Caibar Schuttel, como espírito. Aqui no capítulo 18, nós vamos ver um salto no tempo. Como nós já aprendemos nas mortes anteriores do Eustáquio, ele sempre volta para a Alvorada Nova, porque lá é a colônia em que ele está registrado, não é verdade? Então, vamos ver como isso se deu dessa vez. Capítulo 18. O retorno à espiritualidade. Está preparado para começarmos a regressão em Eustáquio, em Daglário, dirigente da coordenadoria de triagem de Alvorada Nova. Aqui a nota do autor material, o Abel Glasser. Ele lembra que no livro Alvorada Nova, no capítulo A Descrição de Nossa Árvore, quarto, Coordenadorias Especializadas, e no livro Conversando sobre a Mediunidade, Retratos de Alvorada Nova, no seu capítulo 2, A Recepção de Espíritos em Alvorada Nova. Então, este livro pode ser facilmente encontrado como PDF, e vocês podem ver todos estes detalhes sobre a colônia Alvorada Nova. Certo? Continuando. Vocês lembram, né, que quando ele morre, ele vai fazer a regressão do passado. Seguindo. Sim, na verdade, estou ansioso. Podemos iniciar, respondeu o paciente, após ter estagiado por 20 anos no posto de socorro ligado à cidade espiritual. Quer dizer, ele morreu lá no tempo das abadias e ficou 20 anos estagiando no posto de socorro ligado à cidade espiritual Alvorada Nova. Recuperou-se, nesse período, em câmaras de sono profundo, como das outras vezes, utilizou depois de todos os tratamentos disponíveis na casa de repouso. Mais uma vez. Em imenso painel à sua frente, acende-se de início o processo de rememorização. Vários quadros são refletidos com luminosidade intensa, mas Eustáquio consegue absorvê-los um após um. Lenta, após progressivamente, a memória do paciente restaura-se, quase de modo integral. Revê todo o seu último percurso na crosta terrestre, desde os seus mínimos acertos até a maioria de seus graves erros. A sessão é suspensa para um descanso, enquanto Eustáquio segue para o departamento de reencarnação, recebido por Josemar. Encarregado da seleção de fichas, ele toma conhecimento de alguns dados complementares referentes à sua reencarnação, como D'Antoine, a fim de integrar a sua rememorização. Normalmente, a atividade de retomada da memória é estafante, e alguns detalhes perdidos na observação das imagens são complementados pela leitura de alguns dados arquivados no computador da unidade competente. Computador, hein, meus amigos? Retornando ao salão principal da coordenadoria de triagem, os trabalhos são reiniciados. Ao longo do processo, verde amarga as lágrimas, quando revê o momento de seu assassinato no duelo com Klaus. Nós estamos lembrados, né? Acalme-se, Eustáquio. São apenas recordações. O seu momento é presente, é outro. Lembre-se disso, adverte Hilário. Está bem, tentarei ficar tranquilo daqui em diante. Podemos continuar. Finalizada a sessão, o orientador dos trabalhos propõe uma avaliação conjunta daquilo que foi visto. O que posso dizer-lhe, senão, que me encontro confuso? Já não tenho a clara noção do certo e do errado. Não creio que serei capaz de retornar ao plano material. Cometerei muitos outros erros. Eu gostaria de ficar aqui. Você sabe que isso é impossível, Eustáquio. A reencarnação é meio indispensável de reparação de suas dívidas. Muitos foram prejudicados pelos seus atos e aguardam ansiosamente uma oportunidade para reencontrá-lo. A justiça divina torna isso viável. Deverá retornar à crosta, mas antes de voltar à França, para um estágio em outros locais, bem distantes do palco de seus maiores e mais graves desvios. Não recuso-me a aceitar a ideia de um dia retornar à França, mesmo que seja no futuro distante. Eustáquio, você acaba de incidir num de seus maiores desvios, a prepotência. Nesse momento, você não está em posição de escolher os caminhos que deseja seguir. Seria melhor que concordasse conosco, acatando a trajetória que lhe foi traçada pela unidade da divina elevação. Mas para onde eu devo seguir? Em que circunstâncias vou reencarnar? Eu preciso saber. Você deverá partir para um longínquo continente, bem afastado da Europa. Ingressará em uma vida rude e selvagem. Viverá sem qualquer conforto material, mas terá a oportunidade ímpar de compreender o valor da verdadeira simplicidade, reencontrando-se com a natureza. Será um local livre do acesso dos seus maiores inimigos, especialmente aqueles que estão no plano espiritual. Você concorda? Lamento, Hilário. São poucas informações. Não posso confiar-lhes assim o meu destino. Prefiro aqui permanecer. Uma luz suave e brilhante emana do centro da tela à sua frente, atingindo-lhe o coração. Um poderoso calmante lhe é ministrado e faz cessar suas angústias e ansiedades. Eustáquio adormece para somente despertar no Brasil. No ano de 900. Eustáquio vai reencarnar no Brasil. No Brasil que nem existia. No ano de 900. Na figura de um índio. A natureza lhe será testemunha. Nota do autor. Que eu disse há pouco. O Brasil, como se sabe, nessa ocasião não tinha esse nome. Era apenas um continente selvagem habitado por índios. Então, meus amigos, eu aproveito a oportunidade. É comum que casos similares, a pessoa seja levada a encarnar num ambiente completamente diferente daquele em que ela vem errando. Para ver se corta aquele vício de repetir a história. Então, ele terá uma encarnação num local neutro. Uma vida absolutamente oposta de tudo aquilo que ele já vivenciou nas suas últimas encarnações. Ele pode ter sido índio milênios atrás na pré-história. Mas nas encarnações anteriores, não. Ele foi sempre ali na Europa. Aquela vida civilizada, cheia de vaidades e disputas. Como indígena, será tudo diferente. E isso pode acontecer, ou já aconteceu, com todos nós. Vamos aguardar ansiosos pela essa vida. Eustáquio, na verdade. Um abraço. Eu espero vocês no próximo capítulo.